Pera aí, pera aí, mais um lançamento do Murilo Azevedo Olha a novinha abusada tá vindo em casa querer pecar Mas eu já disse é moiado, tô quase casado, não dá pra escatar Para a novinha com isso, novinha tu tá querendo complicar Se é fiel, vê de longe já moia, imagina se pegando flagra É melhor ficar na sua que é pra não se machucar É melhor ficar na sua que é pra não se machucar A fiel é brava É melhor ficar na sua que é pra não se machucar É melhor ficar na sua que é pra não se machucar Pera aí, pera aí, mais um lançamento do Murilo Azevedo Ah, moleque tá pica no YouTube, porra Ah, velho, agora vai, hein, essa vai tocar em todas as quebradas Escuta aí, escuta aí Olha a novinha abusada tá vindo em casa querer pecar Mas eu já disse é moiado, tô quase casado, não dá pra escatar Para a novinha com isso, novinha tu tá querendo complicar Se é fiel, vê de longe já moia, imagina se pegando flagra É melhor ficar na sua que é pra não se machucar É melhor ficar na sua que é pra não se machucar É melhor ficar na sua que é pra não se machucar É melhor ficar na sua que é pra não se machucar É melhor ficar na sua que é pra não se machucar É melhor ficar na sua que é pra não se machucar É melhor ficar na sua que é pra não se machucar